Olá galera, seu amigo indiano, voltei de novo! Então hoje nós vamos beber chá de india, tá bom? Então vamos começar o vídeo, então antes de começar, se você está novo no meu canal primeiro, vai se inscrever nesse canal, então vamos começar o vídeo. O que é? O que é chá de india? Como que você tem café? Então isso é chá de india. Então eu coloquei isso, tá vendo? Então é chá, olha, tá vendo? Então já coloquei aqui, tá vendo? Coloquei açúcar também, então depois eu vou colocar leite. Então agora eu vou colocar esse também, que dá o sabor gostoso, é gostoso o sabor. Mas o que é? Nossa, que isso? Eu estou estudando muito, olha até aqui, chegou. Uma coisa eu vou colocar, eu vou colocar esse também. Então, não sei como que você fala, eu vou limpar esse, então depois eu vou colocar, eu vou deixar o nome baixo. Então por que eu vou colocar isso, sabia? Porque é melhorar a sua humanidade. Se você não vai ficar com doente, também rapidinho, então você vai lutar com vírus. Então como que esse corona está crescendo, então melhor que eu coloque isso também, tá bom? Então eu estou visando você. Isso é muito bom para melhorar o seu lutar com bactéria, tá bom? Faz isso, use quando preparar chá. Ou no outro coisa também, tá bom? Então mais uma coisa, que no Brasil como que você bebe muito café? Então na Índia a pessoa bebe mais chá. Se você vai perguntar ao seu amigo, você vai só dizer sim, eu bebo mais chá, entendeu? Então eu também bebo, mas não bebo tanto. Eu preferir café, mas algumas vezes quando doendo a garganta, então não está bem, então eu preferir beber chá. Então, sentindo muito calor, então olha, eu vou ligar esse frio. Frio! Mas o problema é que faz muito barulho. Por que você faz tanto barulho? Não faz isso. Frio, frio, frio. Então agora eu estou preparando o chá, então depois de um pouco tempo eu vou mostrar a você o que eu como com chá. Então deixa eu preparar chá. Então agora eu coloquei um copo de leite. Então eu vou deixar esse assim, e depois eu vou beber. Então aqui é pau. Olha, estou deixando quente, não tem que sair. Então eu vou deixar um pequeno baixo. Assim. Então aqui é pau. Então esse pão eu vou comer com esse. Você sabia, a última vez eu já mostrei. Está vendo? Então é muito gostoso. Com desconto é... Olha, com desconto é sempre gostoso, não é? Tá, vamos. Eu estou esperando até que esse. Então, agora eu vou mostrar a você com chá. Chá, o que eu vou comer. Isso é chá. Tá bom? Então isso é... Você sabia, né? Então o que eu coloquei no dentro, você pode ver. Então esse biscoito, que é esse que eu comprei. Tá? Butter cookies. Então isso você sabia nome. Não sabia, então busca no Google. Então, vou deixar nome aqui. Então isso é muito bom. Seu CMTZ. Quando você acorda, come esse. É muito bom para a saúde. Isso não seria bom para a saúde ou não. Mas isso é bom para a garganta agora. Então agora, vamos começar chá. Agora, alguém pensou como que bebe chá assim? Faz barulho. Tá bom, meus amigos. Então vou beber a chá. Você toma só café. Então acorda. Então faz seu trabalho. O que o dia a dia faz. Mas eu sei que é no quarentena. Hoje em dia você não tem trabalho. Se não tem trabalho, assiste esse vídeo. Deixa like. Deixa comentário. Inscrever canal. Faz tudo o que você continua a estar fazendo. Tá bom, meus amigos. Beijos. Fica com Deus. Então vou encontrar você no outro vídeo. Tchau.